Nossa, como você é sombrio. Sou a fúria do Shinnok. O Shinnok é um bosta. Você valoriza muito sua filha. Fica longe dela, seu filha da puta. Quem achou que criar você seria uma boa ideia? Sou a criação da mente de Shang Tsung. Aquele cuzão tem problema na cabeça. Posso dizer rapidinho. Só se quiser sofrer muito. Get over here! Você parece um bom soldado. Eles me fizeram um dos melhores. Que tal por isso a prova? Pode dar o fora do plano terreno. Meus escravistas precisam de parideiras. Não mesmo. Tá pedindo pra levar um soco na cara. Não, não. Na cara não. Nada como a psicologia reversa. Cansei de você na primeira vez. Oh, não gosta de perder em cemitérios. Não pra uma aberração de cara pintada.